Música Eu estou bastante desesperada, só de pensar que eu posso viajar várias vezes para conhecer, para sentir as quatro estações que no passado havia. E se em 2100, devido às alterações climáticas, as crianças do Conselho de Loulé já não conseguissem, por exemplo, ir à praia. É o que acontece a Diogo, um menino do futuro, que mora em Loulé no ano 2100. A mãe, cientista do laboratório Loulé Adapta, conta-lhe histórias dos tempos em que ainda havia quatro estações e era possível ir à praia. E naquela altura as praias eram enormes e no verão as pessoas ocupavam o areal todo e olhavam umas boas banhocas no mar. Agora a praia é tão pequenina, quase não cabe lá ninguém. E nem podemos ir durante o dia, o sol queima a nossa pele. Banhos no mar com água tão polida nem pensar. Diogo e o gato carapau aventuram-se então numa máquina do tempo que os transporta até Loulé em 2017. Que sítio é este? Loulé. Estou em Loulé. Onde é possível ir à praia em quarteira, andar de bicicleta na Fonte da Penémula e no Parque Municipal. Eu sei do sítio perfeito para fazermos um pique-nique. Acho que foi bonito por causa do gato que era engraçado e dos personagens que também representavam bem. Que lição é que aprendeste? Temos de parar de fazer fumos, deitar lixo para os rios, mares, areia, para não destruirmos a camada do ozano que proteja a terra do sol. Eu aprendi que não devemos poluir tanto a cidade, devemos andar mais a pé, de bicicleta, poupar água e essas coisas. E achaste a peça engraçada? Sim. Como é que era o carapau? Era muito atrevido. Poupar água, andar mais a pé e menos a carro. Gostei quando ela começou a dizer aquilo top e essas coisas. Foi engraçado. E tu? Foi quando eles chegaram a 2100 e tinham conseguido completar a missão. E depois, quando a mãe disse para eles irem à praia, ele ficou, à praia! Ficou contente. Pois. Tinha resultado. O que é importante é nós não poluirmos, andámos mais a pé do que de carro, também andámos de bicicleta. Eu gostei mais da parte quando o Diogo e o Gato foram no clima de 100. Eu gostei mais quando voltaram para casa, no clima de 100, e depois a mãe deles disse que eles podiam ir para a praia e eles ficaram muito contentes. Não poluir as coisas. E aquele gato? Era um gato engraçado, tinha muita fome? Como é que era com as bolas? Como é que era? Era muito engraçado. Eu era divertido. Muito engraçado. Eu era engraçado. A peça de teatro dirigida aos alunos do terceiro e quarto anos do primeiro ciclo foi produzida pela Associação Arquente no âmbito da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Loulé. O desafio foi esse, é que em Loulé o que é que eles podiam fazer e então desde a infância eles entenderem que de facto precisam de poupar água, de ter cuidado com a rua onde moram, a mata que está ao lado, a fonte da Benémula onde vão fazer piqueniques. Isso sim depois dá-lhes uma maior consciência para depois protegerem e terem atitudes adequadas para que possamos ter um ambiente melhor no seu dia a dia e depois, claro, no futuro. Iniciativa aplaudida pelos espectadores de palmo e meio e pelos professores. Parabéns aos serviços educativos da Câmara que promovem estas iniciativas. Os comportamentos só se mudam quando eles percebem, eles vão levar para casa estes conteúdos. É interessante que, por exemplo, o aspecto da reciclagem, os miúdos obrigam os pais a fazer a reciclagem, porque eles levam a sério estes conteúdos, mais do que às vezes os adultos. Uma forma cómica e leve de abordar um tema tão sério quanto o das alterações climáticas, que cativou centenas de crianças do Conselho de Loulé a adotarem comportamentos mais saudáveis e amigos do ambiente a pensar no futuro. Eu sou genial!